Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus permaneça conosco desde o começo ao término deste vídeo, amém. Pessoal, Deus abençoe a vida de cada um, gosto sempre de falar isso, porque Deus abençoa a vida de cada um particularmente, né? Então, hoje é um pouquinho diferente, quero contar uma história pra vocês que aconteceu comigo pertinho da minha casa, era mais ou menos meia-noite. Tá preparado? Ó, então escuta esse vídeo até o final, não pula, não adianta. Você que já está vendo e não curtiu, curte já, porque o vídeo vai trazer um conteúdo legal pra você. É você que não nos segue, segue, se torna seguidor, compartilha o vídeo pra galera, fala assim, olha essa história que aconteceu aqui, legal demais. Eu gosto sempre de contar essa história, quem é mais íntimo de mim já escutou ela, já me permitiu contar essa história, né? Então você que já escutou, escuta de novo, compartilha esse vídeo. Agora você que não escutou, se liga, se liga nos detalhes, tá bom? Então bora lá. Duas semanas antes, ou uma semana antes desse acontecimento, eu estava lendo um livro, Vá de Ré de Satanás. Então eu saí, né? Porque eu saí pelo mato assim, pra ficar mais retirado, né? Desse barulho todo, pra me poder concentrar nesse livro. É algo, é um assunto que eu sempre gostei desde a infância, é esse lado oculto, né? O que que tem nesse lado oculto? Qual é a ação do inimigo? Eu sempre gostei disso desde a infância. E esse livro, Vá de Ré de Satanás, do Padre Gabriel Amor. Padre Gabriel Amor é esse bonitão aqui, olha. Olha aí. Padre Gabriel Amor, um dos maiores exorcistas que já existiram. Ele veio a falecer, não sei a data exata, você pode procurar no Google. E eu vim lendo esse livro, esse livro me deu um entendimento um pouquinho melhor sobre a manifestação do demônio, como ele age. E, beleza. Só que eu vinha de uma época da minha vida que eu vinha me perguntando. Olha, Senhor, eu sirvo aqui nesse ministério, né? Eu quero ter o dom de curar as pessoas, de libertar as pessoas, como os apóstolos tiveram, né? A palavra diz que a sombra de um apóstolo curava. Poxa, eu quero isso pra minha vida, né? E eu vim subindo, assim, depois de sair da casa da minha namorada, que hoje é minha noiva. Estava vindo, assim, subindo o morro, que eu vou mostrar pra vocês no vídeo como foi certinho. Eu estava subindo esse morro e, de repente, eu tava com a Bíblia na mão. A gente tava vindo do grupo de oração. Era meia-noite, mais ou menos. E eu deixei ele em casa, como eu disse pra vocês, subi esse morro. Meia-noite, por aí. Quando eu parei no alto do morro pra poder descansar, que é um morro meio inclinado, eu parei no morro, olhei pro lado, tinha um rapaz, ele tava de capuz, assim, ó. Vou até ensinar pra vocês como que foi. O rapaz tava assim, olha, deixa eu pegar essa, achei uma blusa ali que tem um gorrinho. Estava assim, ó, deixa eu tirar o óculos. O rapaz tava assim, olha, bem assim mesmo, ó, bem com o capuz, assim, e molhando do outro lado. Eu falei, que sinistro. Pensei comigo. Na hora, que loucura, o que eu tô fazendo nesse lugar? Meu Deus do céu. E o cara foi e me parou assim, ó. Ó, irmão, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ler essa Bíblia aí. Só que o cara tinha um jeito de falar muito sinistro. Ele parecia ser aquele traficante violento mesmo, que quer matar o cara de primeira. Então, toda vez que eu falar pra vocês, imaginem que foi um jeito muito louco de conversar, né? O cara tentava me intimar muito pelo jeito que ele falava. Mas eu tava sem medo, pô, né? Sem medo. Totalmente em segurança com Deus. E, beleza. Aí o cara me parou. Peraí, peraí, peraí. Ele veio na minha direção e tava de manga longa. Então, tinha algo aqui, sabe? Parecia que ele tava guardando algo no braço. Eu falei, nossa, ele deve estar guardando uma faca ali, né, cara? Alguma coisa. E eu falei, nossa senhora, e agora? E o cara parou na minha frente, assim, ó. Cara, cara comigo mesmo. E quase me beijando mesmo. Falei, sai pra lá. Aí ele começou a contar pra mim, assim, que na minha cidade parecia que tinha alguma coisa errada. Parecia que tinha uma nuvem estranha na minha cidade. As coisas muito loucas. O olho dele não tinha esse brilho que a gente tem, sabe? Era um... O olho tava meio seco. Alguma coisa assim. Ele tava muito próximo de mim. Então, eu podia notar se ele tava com uma máfia de pinga ou de cerveja, mas não tava. O olho dele não tinha muito brilho. Ele tava com esse capuz ainda. E com algo, né, no braço, como eu disse pra vocês. Ele tava muito próximo de mim. Ficou na parte de cima do morro. Ia um pouquinho pra baixo. E... Aí eu pensei, ó. Vou fazer posição de luta aqui, né? Tava entusiasmado na época, né? Vinha de um tempo que eu tava treinando. Aí eu fiz posição de luta e falei, pronto. Agora se ele vier, eu faço isso que eu aprendi lá, né? Tava empolgado, né? Aí eu já lembrei dos filmes do Jean Globo Andama na minha infância. Eu falei, uai, pensei em lutar com ele, né? Mas... Não deu, não. Então, Nossa Senhora veio falando comigo. Reza o Magnífico. Eu escutando a doce voz dela. Reza o Magnífico. E eu, assim, pessoal, tava meio desacreditado que realmente ela tava falando comigo. Achei que era coisa da minha cabeça. Porque a gente, quando sai do grupo de oração ou desse tumulto, quando a gente sai, assim, a gente fica um pouquinho... É... Né? No êxase daquilo, né? Então... Ela... Eu escutava a voz dela e ele falando comigo aquelas coisas e tal. E de repente eu falei, ô irmão, me conta um pouco da sua vida, pô. É, não sei o que tem. Ele falou comigo que tinha que matar alguém. Que ele andava de cidade em cidade pra poder matar alguém. E se a polícia procurasse ele, ele saberia que eu contei. Porque ele só encontrou comigo aquela noite e ele voltaria pra me matar. Ele falou da Tieta, eu vou voltar pra te matar. Como você chama? Eu esqueço o nome. Eu falei, eu me chamo de Anderson. Ele falou, eu me esqueço o nome, você me desculpa, mas eu lembro muito do rosto. Então, se a polícia me procurar, eu sei que é você, eu volto pra te matar. Aí eu falei, não, irmão, então peraí, peraí. Agora me conta um pouquinho dessa história. Ele foi lá, tirou o capuz. Aqui nele tinha um rachado mesmo, ó. Tinha toda uma cicatriz, ele era carequinha. E aí eu perguntei a ele, o que é isso, irmão? Essa aí, corte na cabeça. Ele falou que era uma briga que ele teve. E foi contando um pouquinho da história, que ele quase morreu com essa cicatriz aí. Mas aí desconversou um pouquinho. Depois ele me mostrou um pouquinho. Tinha uma bala que ele tinha tomado, um tiro de bala também, aqui assim. Perda da cabeça, não sei se foi de raspão. Mas me mostrou que tinha uma bala alojada um pouco pra baixo do umbigo dele ali, mais ou menos, assim. Algo assim. E soprou a mão, assim, de modo que enche aquilo. Dá pra gente ver. E eu fui e encostei mesmo. Tinha uma... Tinha algo, assim, que era uma bala realmente... Assim, não tinha visão de raio-x, né, pessoal? Mas subiu, assim, eu senti mesmo que era uma bala. E eu fiquei, assim, com toda uma curiosidade em volta da vida daquele rapaz. Ele falou que tinha que matar alguém. Eu me senti na responsabilidade, como cristão, de paralisá-lo daquele ato, né, pessoal? Porque se ele matasse alguém, eu iria me sentir muito culpado. E, assim, porque várias vezes na vida eu já me senti culpado em fazer algo na vida das pessoas que parassem, talvez, os maus caminhos, né? Dizer uma palavra, dar um abraço, uma perda de mão. Ok, tá tudo bem? Uma simples pergunta, né? É, ô, Jesus te ama, Nossa Senhora espera por você. E eu fiquei naquilo, não posso cometer esse erro. Eu tenho que ajudar esse cara, tenho que ajudar, tenho que ajudar. E, sim, pessoal, eu tava morrendo de medo mesmo, mas eu tava muito curioso pra saber da história dele. E ele falou, ó, então eu tenho que ir embora que eu tenho que matar esse alguém. Aí ele saiu descendo, eu virei pra trás. Não, não, irmão, volta aqui, eu quero te ajudar, quero te ajudar, vem cá. Não, mas não sei o que tem, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso, não tem que me ajudar, não, não sei o que tem. Falei, não, eu vou te ajudar, irmão, peraí, vamos conversar agora, me conta um pouquinho mais sobre a sua vida. Aí eu sentei um pouco pra baixo de novo, aí ele sentou um pouco pra cima da escada. Ele falou assim pra mim, ó, eu acho que eu posso confiar em você, hein, porque eu confio só na minha mãe e em você, tá bom? Então, se a polícia me achar, eu volto aqui e te mato. Ele fez esse negócio comigo, ó, eu confio na minha mãe e confio em você. Se a polícia voltar, eu volto pra te matar. E ele tava um pouquinho acima de mim também, que ele tava na escada, e eu sentado debaixo da escada, no morro. Eu fui até ele pra ele não poder ir embora, e ele foi me contando isso e tal, e ele falou assim, ó, espera aí, espera aí que eu vou te contar como que eu te abordei a primeira vez, porque eu te falei que eu conhecia essa Bíblia que tava debaixo do seu braço. Agora abre pra mim Salmo 90, abre pra mim Salmo tantam tantam, abre no Salmo aqui, agora abre nessa passagem. Eu fui falando tudo de trás pra frente, eu fiquei esses matos, eu fiquei isso, esse cara eu conheço mesmo. Ele falou, eu já fui pregador da Igreja Batista Lagoinha, ele falou assim, da Igreja Batista Lagoinha, da Lagoinha, né, acho que é isso mesmo, da Anapalo Valadão, André Valadão, etc. Ele falou isso aí. E eu falei, nossa, é mesmo, cara? Ele falou, é, mas o que acontece, eu não preguei lá depois que eles mandaram eu pregar contra Nossa Senhora. Porque eu tava pregando uma linha de pregação ali, que eu tinha que falar que Nossa Senhora não era virgem, eu não podia falar isso, não podia falar porque ela era virgem. E ele foi me contando tudo porque foi pela intercessão dela, a mãe dele rezou pedindo a intercessão dela junto a Jesus pra que pudesse a cura dele, pra que pudesse chegar na cura dele, porque ele tinha rachado a cabeça nessa brinca, então ele quase morreu, teve que passar por operações, se não me engano, ele ficou no CTI, etc. Esses tiros que ele tomou, ele falou que foi pela intercessão dela, então ele não poderia ir pregar contra ela, ele acabou ali saindo daquele lugar. Mas como ele carregava muito isso, ele não conseguia chegar nem na porta da igreja, pessoal. Então era dia de sábado pra domingo, e no domingo aqui na minha paróquia ia ter uma adoração que começa de 6 horas a 6 horas da noite, se não me engano, 6 horas da manhã a 6 horas da noite, essa adoração inteira assim, e o pessoal que trabalha aqui na comunidade, eles dividem pra poder nunca deixar Jesus sozinho ali, né, cada movimento pastoral aqui, e o pessoal fica lá, então eu falei, vamos irmãos, vamos? Ele falou, não, cara, eu não posso nem chegar perto da igreja católica, chegar na porta, eu contorço tudo, é algo muito sinistro. Eu falei, nossa, é verdadeira igreja de Cristo, eu pensando comigo, cheio de júbilo dentro do meu coração, e ele falou que iria embora, eu falei, não, 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 espera, deixa eu orar por você, e tal, e aí eu pus a mão na cabeça dele, e comecei, ó, Senhor, faça com que ele mude de ideia, com que ele faça tudo diferente na vida dele, que ele esqueça isso que ele está querendo fazer, e o cara, não, 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 essa oração não, ele tirou a minha mão assim, falou, não, fala pra mim, aí segurou a minha mão forte, falou assim, ó, fala pra mim ser bem sucedido naquilo que eu vou fazer. Eu pensei, gente, eu como cristão, como eu vou falar pra ele ser bem sucedido naquilo que eu vou fazer? É algo contraditório demais, né, e tirou a minha mão assim, e eu fiquei rezando em silêncio, morrendo de medo, né, ele falou, não, não, tá bom então, tá bom, e ele foi querer ir embora, eu falei, não, irmão, pela terceira vez eu falei com ele, não, irmão, fica aqui, me conta um pouquinho dessa história, ele sentou e falou, você quer escutar a minha história mesmo? Então vamos lá. Então, já deixa o like, se inscreve se você não é inscrito, e vê esse vídeo até final, não vai te custar nada, meu irmão, a história é muito boa e vai ser pra você um crescimento muito bom, tá bom? Vamos lá. Gente, o rapaz levantou e queria ir embora assim, e falou, não, 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 volta aí, ele sentou assim, então tá, vamos lá, vamos contar a minha história. Só que ele falou de um jeito muito com medo, eu fiquei muito com medo, ele falou de um jeito muito que me intimava, né, muito autoritário, e do jeito muito louco, aquelas palavras muito loucas, pô, mano, não sei o que tem, e ele sentou, eu sentei na rua, ele sentou no passeio, de modo que a gente ficou próximo, tipo esse microfone aqui, ó, tá vendo? Ficou muito próximo. E ele, de repente, levantou, tirou dessa manga algo, eu já tomei posição pra poder correr, porque fiquei com medo que fosse uma faca desde o princípio, eu sempre, né, sempre pensando naquilo, ele sempre notando ali os movimentos, pra que se ele tentasse alguma coisa, pudesse sair, e falava assim, ó, gente, na corrida ele não vai me pegar. Ele começou a tirar aquilo, e eu falei, Nossa Senhora, Nossa Senhora das dores, e Nossa Senhora, reza magnífica, e eu achando que era coisa de mim mesmo, eu não rezava, e eu com a Bíblia na mão assim, aí de repente ele tirou uma garrafa de pinga, eu falei, ah, pronto, o cara tava tonto todo o tempo, né, e eu achando que era algo, alguma coisa legal que estava acontecendo comigo, e não, ele tirou aquela pinga, eu falei, pronto, ele falou, ah, irmão, você tava tonto, velho, que isso o tempo todo, ele falou assim, não, irmão, não tava tonto, eu vou te contar essa história, eu carrego, eu carrego essa garrafa de pinga pros meus orixás, orixu, orixás, sei lá o que ele falou lá, não tem muito sinistro, eu carrego isso aqui, né, pro meu orixá, o orixá do malandro, algo assim que ele falou, e ele falou que essa garrafa vai esvaziando aos poucos como oferenda a esse orixá, a esse espírito maligno, né, e ele falou assim, ele me perguntou se eu saberia discernir, ele falou, né, com essas palavras, se eu saberia discernir se alguém estava contaminado ou não, aí eu falei, irmão, eu li um livro, Vá de Reto Satanás, e nesse livro, o padre exorcista conta como é os maus maléficos, como é a contaminação, como é a possessão, então ele difere muito tudo isso, pra gente, e eu acho que eu saberia, sim, né, te falar se você estaria assim ou não, e já que ele falou isso, eu fiquei muito mais curioso, e eu sabia que o que acontecia comigo naquele momento era algo que marcaria minha vida pra sempre, e algo que exigiria de mim naquele momento uma inteligência, né, a divina do céu, e Nossa Senhora reza o Magnífico, e eu não rezava, não dava bola, e de repente ele se levantou assim, muito sinistro, sabe, ele levantou o corpo dele, ele tava assim, assentado, ele levantou na mesma hora, assim, muito doida, tudo o que aconteceu, realmente um pouquinho sobrenatural, ele levantou de modo que ele ficou em pé, e eu sentado na rua, olhando pra ele assim, e ele começou a falar comigo, nós negros vamos vingar a nossa raça, nós negros vamos fazer isso, nós negros vamos fazer aquilo, a gente vai vingar a nossa raça, e falando um monte de coisa, a gente foi muito maltratado, os homens brancos, falando um monte de coisa assim, uma coisa muito sinistra, e de repente eu fiquei com medo, porque ele falou comigo, você só não morreu porque o seu padre reza pra você, ele falou comigo, só que de um jeito muito louco, né, todo momento que ele falou comigo foi de um jeito muito louco, e eu levantei, porque ele falou em morte comigo, e ele tinha que matar alguém, e eu falei, Nossa Senhora, ai, 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 e eu levantei, e eu já pensei em correr com a Bíblia na mão, Nossa Senhora reza o Magnífico agora, e eu não falava nada, não dava bola, e de repente ele olhou pra mim, olho no olho assim, pessoal, olho no olho mesmo, ele falou, o menino gosta de você, porque você olha no olho igual a gente, eu falei, nossa mãe do céu, e de repente ele foi coisando, foi sentando, ele sentou, e eu sentei também, eu já com o coração disparado, mas muito curioso, porque eu sou muito curioso, não saí correndo, e Nossa Senhora reza o Magnífico, e ele riu de mim, e depois começou a chorar, ele começou a chorar, ele tirou a blusa, quando ele tirou a blusa, que eu falei pra vocês, ele me mostrou, tava cheio de cicatriz no braço dele, fora a fora mesmo, cheio de queloide, assim, fora a fora, no outro também, fora a fora, cheio de cicatriz, e ele falou que, numa luta, quando na infância dele, assim, quando era novinho, ele teve que matar o irmão dele, em oferenda, assim, num terreiro, sabe, era uma briga entre ele e o irmão dele, ele tinha que matar ele e o irmão dele, ele acabou matando o irmão dele, e ele carregava isso tudo, ele foi oferecido aos demônios desde a infância, e esse cara morava na Bahia, não sei o local onde ele morava, se esse vídeo chegar até ele, que Deus possa abençoar a vida dele, tá bom, meu querido? E que você marcou uma história, eu tenho certeza que Jesus marcou a sua também nesse dia, então vamos lá, ele me contou a história, começou a chorar demais, e falando que ele tinha que andar de cidade a cidade, pra matar uma pessoa, em sacrifício ao satanás, e foi, ele foi contando a história dele e tal, depois disso ele começou a rir copiosamente mesmo, rindo, copiosamente não, rindo toda hora, toda hora, e não parava, e ele falou que era o orixá, um outro orixá lá, que estava manifestando nele e tal, e a história vai e vem, ele queria ir embora pela quarta vez, eu não deixei ele embora, eu tinha que fazer algo pra vida dele, e aí eu falei, então tá, vou rezar o Magnífico, só que eu pensei comigo, vou rezar o Magnífico, e a gente estava numa distância considerável, sabe? E eu comecei, a minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito exulta de alegria, ele falou, não, essa oração não, ele pegou a Bíblia de mim, sim, eu fui tomando, eu falei, não, a Bíblia não, essa Bíblia não, e aí eu fiquei rezando no pensamento, a minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria, em Deus meu Salvador, e aí ele falou, não, não, essa oração não, então reza pra mim, pra mim ir embora, faz aquela oração pra mim ir embora, que eu tenho que matar essa pessoa, eu falei, ô irmão, então vamos lá, e aí eu, ele foi andando assim, e falou, ó, eu vou voltar, e eu sei onde você mora, aí ele apontou pra minha casa certinho, gente, nossa senhora, como que você sabe onde é que eu moro? E de modo que naquele morro dá pra ver minha casa, né, ele falou, você mora naquela casa, eu falei, nossa senhora, e falou que ia voltar pra ele matar, se a polícia pegasse ele, se descobrisse ele, eu falei, não, não, então peraí, vamos lá, que a gente vai mudar isso tudo, vamos lá, vamos lá. Aí eu fui rezando pra ele, e falou, Senhor, como que eu devo ficar? Aí eu falei, ó, irmão, pode ajoelhar. Ele ajoelhou, e eu não fiquei com medo nesse momento, eu falei, pelo sangue poderoso de Jesus, desça sobre ele agora, lava todos os pecados dele, faça com aquele mundo de ideia, e pela poderosa interseção, interseção da Virgem Maria. Quando eu falei Virgem Maria, ele tava com as mãos impostas na cabeça dele, ele tirou minha mão forte, ele tava ajoelhado, ele levantou e foi catando com a vaca, assim, ó, catando com a vaca, é uma expressão que a gente usa quando alguém vai caindo, vai caindo, vai caindo, ele foi caindo, de modo que ele trupecou no passeio, e ele ficou, assim, com a mão na cabeça, olhando pra mim de longe, e o que que eu fiz? Eu fiquei sem parado vendo aquilo tudo, pessoal, eu falei, gente do céu, e o homem falou, que ele ia me esperar entrar dentro de casa, mas ele sabia onde é que eu morava. Então, antes desse ocorrido, eu falei, gente, eu tenho que pular na casa de alguém, fingir que é a minha casa, e ficar na varanda ali, vou mexer no celular, vou fazer alguma coisa, mas e se o dom dessa casa me veio dentro dessa casa? Que tumulto vai ser? O menino ali que tá buscando a Deus, mas e vai, acontece isso, alguém vê eu pulando, aí esse menino tá ficando é doido mesmo. Aí eu fiz essa oração pra ele, ele caiu, eu fiquei parado, assim, pensando um monte de possibilidade pra ele fazer, eu falei, que eu vou correr, aí eu dei no pé, fui correndo, subi o morro, pessoal, estava tendo festa numa cidade, então esse morro tava cheio, que o pessoal tava indo embora pra casa. Minha mãe ligou o liquidificador, e aí eu subi esse morro, correndo com a bebida na mão, então o pessoal que já me conhece, e acha que eu tava ficando um pouquinho doidinho, e ele piorou a situação sobre mim ainda. E eu subi correndo esse morro, esse morro de modo que eu parei em frente à casa espírita, assim, ó, cansado, assim, com a mão na perna, cansado, eu olhei pra trás, tava a porta espírita, eu levei um susto, que eu tava meio atemporal naquele momento, tava, quando aquele suspenso, aquela adrenalina sobe em você, e você, não sei, o que desperta na sua mente, não, não sei se bloqueia alguma coisa no seu cérebro, né. Aí eu liguei pro meu amigo, o dele, um beijo pra você, irmão, aí eu liguei pra ele, e eu falei, ô, irmão, não sei o que tem, irmão, aconteceu isso comigo, e ele falou, calma, rapaz, conta as coisas direito, você é muito esperado e tal, falou umas coisinhas lá, que é isso, irmão, conta pra mim, e ele falou, não, 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 irmão, e eu te conto amanhã então, amanhã eu te conto, aí eu fui embora pra casa, só quando eu fui embora pra casa, eu fiquei meio que indo embora, tipo aqueles, aqueles bandidos fugindo da polícia, que fica assim, sabe, assim, na porta, fica tipo assim, pessoal, e eu fiquei indo embora, tipo assim, ó, sabe, olhava sem comer do cara, tá, aí eu, ver se tá do certinho aqui, aí eu pensei, gente, agora eu não posso abrir a porta da minha casa, porque foi logo ali embaixo, né, e eu dei uma outra volta, de modo que eu cheguei na minha casa, e aí, a minha mãe, que é isso, menino, que você tá fazendo, ô mãe, eu vim embora, ô mãe, fala baixinho, fala baixinho, que pode estar acontecendo uma coisa muito sem esquema, o homem pode estar aqui, que ô meu filho, conta, ela ficou desesperada, ela é nervosa, e eu contei, mãe, aconteceu uma coisa comigo, lembra que aconteceu numa casa comigo uma vez, uma experiência parecida, eu falei, meu filho, você tá mexendo com essas coisas de novo? Eu falei, não mãe, eu não tô mexendo com essas coisas, aconteceu comigo, eu tava subindo, e de repente eu vi esse rapaz, e aí, meu filho, conta pra mim, mãe, fala baixinho que amanhã eu te conto, eu vou contar pra vocês no vídeo, um pouquinho mais detalhado, como foi o ambiente, onde ele apareceu, vai estar no finalzinho do vídeo, espero que você acompanhe, pra que você possa entender, se ambientizar um pouquinho com essa história, tá bom? Eu agradeço a você que viu esse vídeo até aqui, no final, você vai poder conferir alguns detalhes a mais, então, Deus o abençoe, compartilha esse vídeo, foi uma experiência pra mim, muito boa no crescimento da minha fé, de modo que, posteriormente, eu vim conversar com um amigo meu, de uma outra denominação religiosa, ele era evangélico, ele é evangélico, e de modo que eu conversei com ele, e eu contei esse caso pra ele, que a gente tinha essa abertura, embora ele fosse de uma outra religião, a gente partilhava, e ele respeitava, né, todo aquilo que eu acredito, né, e eu respeitava ele também, a gente entrava, é assim, em pequenos debates, às vezes, né, mas sem proselitismo, sem eu tentar trazer ele pra cá, e eu pra lá, e a gente sempre, né, jogava a verdade, e uma hora, a verdade entrar na mente do outro, né, então, eu partilhei com ele, e ele falou, opa, irmão, peraí, ele chegou lá na nossa denominação também, e aí ele parou o culto que tava tendo, e a gente começou a orar pra ele e tal, e ele falou que tinha que fazer um negócio, mas ele foi barrado de matar essa pessoa, de matar uma pessoa naquela noite, numa noite anterior que ele tinha vivido, e ele não conseguiu matar essa pessoa, e ele chorou muito, chorou copiosamente, e foi embora, e foi embora, a gente nunca viu esse rapaz, irmão, assim, e Doris é pequeno, Doris tem, tem 10 mil habitantes, né, a gente nunca viu ele, e ele foi embora, então, eu tenho comigo nessa história, que ele não matou ninguém, eu não vi a voz da paróquia falando, que ninguém foi morto, graças a Deus, e, então, é isso, essa história, que aconteceu comigo, se você tiver uma história, e queira contar aqui pro pessoal, poder escutar também, e poder ver, e poder assim, tomar uma postura de vida diferente, porque o demônio existe, o demônio é real, se a gente viver uma vida, sem conhecê-lo também, de forma como ele trabalha, como ele age em nossas vidas, a gente vai viver, morrendo, viver perdendo tempo, a cada dia, viver dando cabeçada, na ponta do prego, né, porque, a gente tem que conhecer o inimigo, para lutar contra ele, tá bom, não deixe de conhecer ele, as malícias que ele tem, os planos que ele tem, para cada vida, porque conhecendo o inimigo, você pode atuar, com mais eficácia, né, claro que não é você, mas Deus que age em você, é Deus que, faz tudo, sobre você, e em você, então, você conhecendo ele, você vai ter armas, para que você possa lutar, com ele, vai poder direcionar as pessoas, a sair daqueles lugares, a abandonar, as certas práticas, né, que vem praticando, então, Deus abençoe a sua vida, espero que essa história, de uma maneira, contada um pouco diferente, um pouco aqui, num ambiente um pouquinho mais diferente, mas, hoje é manhã, pessoal, eu acordei, querendo contar essa história, para vocês, então, desculpa aqui o ambiente, desculpa como eu preparei, para vocês, o modo como que eu falei, um pouco mais rápido, estamos juntos, Deus abençoe a vida, de cada um de vocês, espero que tenha ajudado, estivemos e estaremos reunidos, na proteção de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, tchau, tchau, beijo. Tchau, 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 Obrigado.